Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou TheHobby, sem mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar sobre o evento que chegou, tá? Chegou ontem, na verdade, que é Desamorados, né? O evento Dias Estelares, show? Gente, antes de você vir nesse evento aqui, uma dica, tá? O primeiro que você vai fazer aqui, ó, você vai picar aqui nessa maquininha aqui, tá? E no mercado, e você vai pegar uma paletinha de cores aqui, grátis, ó, ok? É, é um de crédito, é grátis, tá? Gente, aproveitando essa paletinha de cores aqui, ó, vou convidar você pra vir pra minha live, na minha live tem uma lojinha, você pode assistir a live, juntar os pontos, trocar por ítens na lojinha, e esses pontos na lojinha, e também a nossa live está dando premiada, tá? Então a gente está tendo sorteios de mouse e do Gamepad pra celular, como que você for, você participa, assiste a live, cada 5 minutinhos você ganha 1 moeda, você precisa de 10 moedas pra poder comprar um bilhete de sorteio, vai ser no domingo, beleza? Então, só falar na nossa live aqui, trovo.live Dan Robson, tá tendo pra celular também. Show? Bom, além dessa paletinha de cores grátis, vermelhinha aqui, tem agora, vamos ver os itens que estão disponíveis lá no evento, tá? Aonde que é o evento, gente, ó, você vai vir aqui em Vênus, deixa eu dar uma olhada aí, ó, tem até o símbolo aqui em cima, clicou aqui, Vênus, dias estelares, clica aqui em Vênus, tá? Aqui em Fortuna, ó, você vai procurar um NPC, onde ele vai trocar títulos de dívidas por itens. É quase um mini-baro ele, né? Vou falar no baro, o baro tá vindo amanhã, né? É, o baro tá vindo amanhã já. Hoje é quinta? Acho que hoje é quinta, eu tô perdido no tempo. Aperta a ESC, viagem rápida. Ó, antes de mais nada, eu vou vir a falar o que eu digo, ó. Tá vendo aqui, contar as recompensas com ela? É aqui que você vai ter para as missõezinhas e conseguir os títulos, tá? Ó, tô vendo aqui, ó, título de treinamento, tá vendo? Aí aqui dá título de moradia, tá vendo? Tô pegando o inverso, tá, no mouse, ó. Clica em inverso, título de vida, tá? Então cada uma dessas aqui vai dar um tipo de título pra você. Pegou os títulos, PETA ESC, né? Viagem rápida, vou falar com o Tick Ticker. O Ticker tá dando esses itens. Aqui é uma asa, tá, gente? Uma máquina que é sozinha. Clica aqui em... Ó, você pode até comprar também os títulos, se quiser. Tem até uma venda aqui, mas ele pede alguns itens pra comprar. Se quiser comprar... Ó, sete títulos desse aqui. Pelulunga? Pelulunga, pera aí, rapaz. Matou o Pelulunga aqui? Eita, Pelulunga trabalhou o vídeo. Aham, peguei o perfume, Pelulunga. Deixa ele vir aqui. Rapaz, o bicho tá gordinho, viu? Bom, fora essa... Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Ô, tem uma das Pelulunga aí, não pode deixar Pelulunga aqui não. Ó, você pode comprar esses títulos por itens, tá? É crédito, tá? E pede alguns itens também. Quer ver se você vem aqui, ó. É, título... Esse aqui, ó. Título de moradia. Tá? É o que eu faço aqui, ele pede aqui pra comprar, ó. Ele pede sete esporo de mitocardia. Tá? E mais quarenta e cinco mil de crédito. Beleza? É uma boa opção você comprar também aqui os itens, tá? Do que farmar lá. Show de bola? Agora vamos ver nossos itens aqui. Paixões de gestos de celulares. Ó aí, que... Olha o que temos aqui, gente. Uh! Fazer de coisas, tá? Temos uma efêmera. Eu acho legal essa efêmera. Pena que como eu jogo lá do contrário, a asa fica bem na... Na mira. Mas é uma boa, tá? Já comprei. Custa 35 de... 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 Títulos de dívida de treinamento, tá? Então cada um desses aqui, ele pede títulos. Ó, outra paletinha de cores. Que legal, hein? Temos uma tipo de opção aqui. Temos mais aqui também. Temos aqui um... Flup! É a decoração. Uma asa, mas é uma maquininha, tá? Essa maquininha que você põe lá na sua... Na sua nave. Beleza? Aí são glifos, ó. Glifos, bacana. Outro glifo. É interessante aqui, ó. O bocão com o beijinho. O que mais temos aqui? Outros glifos, tá? Ó, o necramec aqui embaixo também, ó. Outro necramec aqui, ó. Tem os glifos. Aqui são os quê? Aqui são skin, skin. Pra flecha. É. Opa, aqui são armas, gente. Ó, armas, tá? Aqui são diagramas mesmo, ó. Da Cinepetron. Diagrama, tá? E também da Ignis Quimérica. Quimérica, tá? Diagramas. Dois diagramas. Mais glifos aqui. Dois glifos aqui, ó. Esse aqui ser um glifo. E esse aqui é outro glifo. Ok. Mais um glifo também. E aqui a Celtra. Ah, só que eu pergunto. Ah, não. Onde você consegue essa skin? Tá? Olha, skin da Celtra. Bonitinha. Eu gosto de jogar com a Celtra. Skin da... Esquiajate. Também. Ó, legal que tem essa. Bonita, né? Uma skinzinha aqui. Aí tem uma Sinandana. Tá? E aqui, por fim, uma efêmena geada. Tá? Bom, isso aqui, gente, então, é... Você tem ainda 13 dias, tá? 13 dias pra ele fazer essa... Essa troca por itens. Tá? Então, uma maneira que eu aconselho você fazer... É realmente vir aqui, ó. Comprar os títulos, tá? Do que fazer missões. Viu o que ele tá pedindo aqui pra você? Você vem e compra aqui. Porque vem, ó. Tá vendo, ó. Você clicar aqui. Nesse aqui, ó. Vem em 7. Vem em 5 daqui. 10 do outro, tá vendo? Então, é uma maneira interessante de tá comprando. Falou, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveitem bem esses dias aqui. Ah, eu quero te convidar vocês, tá? Para vocês participarem da nossa live. Por quê? Porque tem outros jogos também na nossa live, ó. Quer ver? Deixa eu pegar nossos horários aqui, ó. Tá. Eu tô jogando Valheim. É um jogo de sobrevivência legal de Vikings. Das 9 da manhã até meio-dia. Tô jogando também o Lost Ark. Que eu comecei ontem. Vou trazer conteúdo pro canal, tá? Então vai ser do meio-dia até as 6. E nosso Warframe. Das 6 da noite até as 11. Eu estou jogando Warframe nas lives. Falou, gente? Espero você aqui nas lives, tá? Ah, e o que legal é o seguinte, gente, ó. Na nossa live lá. O que acontece? Você tem uma lojinha também. Entra na live. Você vai fazer o seguinte. A cada 5 minutinhos você ganha uma moeda, tá? E essa moeda você pode estar trocando por itens na nossa lojinha. Itens mesmo. Tem itens. Na nossa lojinha tem R$10, tá? Tem mouse na lojinha, é. Tem esse negócio de celular e outros itens, tá? E tem tampões lá. Que é dinheiro de verdade. Então você assiste a nossa live. Pus as moedinhas e você troca por itens na nossa lojinha, tá? E aqui, quando tiver um sorteio na nossa live, você põe a exclamação ENTER e você compra um bilhete de sorteio, tá? Esse aqui é exclusivo. Exclusivo vai ser no domingo. É um kit, tá? Um kit do mouse junto com o Gamepad para o celular. Tá? Então o ganhador leva esse kitzinho aqui. É bonitinho. Fala, gente. Então, espero que tenha gostado do vídeo e venha para a nossa live. Tchau. Deixar aqui no vídeo. Tchau. Espero você na live. Tchau.